Bom dia, boa tarde, e buenas noches, eu sou Marcos, eu sou o muchacho, Adiel, eu sou o que mesmo, Marcos o que? Zuckenberg, eu sou Marcos Zuckenberg, é isso aí galerinha, esse foi mais um vídeo, galera é o seguinte, nós estamos aqui, nós estamos aqui, ai meu Deus do céu, nós estamos aqui, estamos lá, galera é o seguinte, como hoje é dia 10, domingo, dia internacional e nacional das mamães, quer dizer, é internacional, é? Isso aí, eu não sei, é internacional, é das mães? Eu não sei, mas hoje é dia 10 aqui no Brasil, em outros lugares eu não sei, né, é dia internacional das mães, porque das mulheres eu sei que é dia internacional das mulheres, e a gente está aqui hoje para fazer essa homenagem para vocês, de vocês mães, de todos os mães, 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 feliz dia do, você não é os outros, feliz dia do, você não é todo mundo, você não é todo mundo, feliz dia do, quando eu voltar, quero essa casa um brinco, feliz dia do, vocês só vão me dar valor quando eu morrer, típico, né, você só vai dar valor quando eu morrer, feliz dia do, do que? Das mães, galera, como hoje é dia 10, eu já falei mais 10 vezes, caralho, é, galera não, galera não, não vou falar galera, vamos falar só mamãe, queremos dedicar esse vídeo a todas as mães aí, a todas as mães, sua mãe que está aí, em especial a minha mãe Tatiana, que está no Goiás, a minha tia Cristina também, a minha prima Daniela também, que está aí, a minha tia Sandra lá nos Estados Unidos também, que assiste a gente, feliz dia das mães, a todas as minhas tias aí de Minas Gerais também, que está nos assistindo, nesse exato momento, já clica aqui no botãozinho de se inscrever, viu, não posso esquecer não, vou dedicar também a minha mãe Denise, a minha avó, fala alto, pô, queria dedicar aqui, alto, a minha mãe Denise, e minha avó, que Deus abençoe sempre, essas mães guerreiras, guerrilhas, maravilhosas, maravilhindas, amo de coração, e queria, agradecer por todos os momentos, e vocês nos proporcionaram, vocês que cuidam da gente, e eu quero, dedicar essa flor a todas vocês mamães, que assistem a gente, essas flores, nunca tem duas aí, eu quero dedicar essas três flores, a minha mãe, a minha tia, minha mãe, e a minha avó, minha heroína, todas as mães aí também, do Rosário, também, todas as mães do Monte Nebo, todas as mães da Santana, todas as mães da Lagoa das Pedras, todas as mães de São Paulo, todas as mães do Brasil, e todas as mães, do mundo, todas as mães de Júpiter, e de Marte, eu quero estar aí, dando os meus parabéns, é porque tem gente, que acredita em extraterrestre, com certeza, extraterrestre tem filhos, eu quero dedicar, Feliz Dia das Mães, a todo tipo de mãe do mundo, mãe ser humano, mãe, todo tipo de mãe, o que for mãe, eu quero dedicar Feliz Dia das Mães, eu quero falar Feliz Dia das Mães, para vocês, a mãe da mãe que cuida, porque tem uma mãe aí, que merece nem, o nome de mãe, não é verdade? é isso aí galera, galera não, mães, 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 nós estamos todos, acostumados a falar galera, mães do mundo aí galera, queria que você, deixasse esse like aí, e mostrasse esse vídeo, para a sua mãe, mães, o editor vai botar, uma música top para vocês, comenta aqui embaixo, e a sua mãe representa, para você, beleza? queria mandar um grande abraço, para de me cortar, seu povo, a minha amiga Elvira, Elvira aí, que faz todos os lanches, um monte de nego aí, eu de abraço, Elvira, até o balcão lá, a câmera, aquela menina, fala inglês já, tem outro, não sei o que, a gente vai falar inglês, 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 um abraço especial, para o meu amigo, que Elvira, eu virei lá, no Tec, eu faz aquele lanche, aquele bolo, se você quiser comer, aquele bolo, todas as mães, hoje eu convido vocês, para ir comer, aquele bolo especial, lá na Elvira, só que eu não vou pagar, não gente, vocês devem dinheiro, vocês estão pensando, vamos fazer o seguinte, os filhos, vão levar as mães, para comer lá, e vão pagar, é, nós aproveitamos, tivemos fotos lá também, uns fotos lá também, uns fotos lá também, uns fotos lá também, um negócio que o filho não leva não, vamos fazer assim, nosso amigo Adiel, vai estar patrocinando, não, a todas as mães do mundo, quer dizer, do Morte Negro, muito mal, aí você já aparece lá na trilha, todas as mães aí, e sim, e sim, sobre cada momento, e ganha presente no dia do aniversário, das mães, no dia do dia das mães, eu nasci no dia do nosso aniversário, eu nasci no mesmo dia do meu pai, não, eu nasci no mesmo dia do meu pai, meu Deus do céu, gente, eu desejo a todas as mães, de novo, mais uma vez, um feliz aniversário, ou, feliz dia das mães aí, feliz dia das mães, em especial a minha mãe Tatiana, que está lá no Goiás, e o meu pai Denise, que está aqui, exatamente, está só nós dois, essa câmera, e a outra câmera ali, e aí sim galera, mamães, mamães, não é galera não, é mamães, mamães queridas, o meu coração, Não, porros, bate, feitone de milho de abacalha. Não sei que tem alicade, né? No coração curte bate, feitone de alicade. Vamos recitar aquele poeta. Pô, aquele poeta. Eu tô burro pra gravar vídeo, porque tu é doido. Vamos recitar aquele poema, assim, aquele poema clássico. Batatinha quando nasce, espalha grama pelo chão. Sempre que nós estamos vendo na gramática, parece um poema. Mamãezinha quando dorme, E nesse momento tão especial, que é o dia das mães. Pô, puta que pariu. Mamães, abraço pra vocês, homens. Vocês são fodas, vocês são guerreiros, vocês são batalhadeiras, vocês são lutaveiras. Mãe é tudo de bom. Você que tem a sua mãe, valorize enquanto ela tá viva, porque... Um feliz dia da noite pra vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fé de Deus, vamos ver se vocês correm na vida aí. Olha só. Qual seria a graça da vida sem você aqui? É isso aí galera, mamãe. Não, mas eu não quero que você assista esse vídeo. Se você não é mãe, não assista esse vídeo. Se você não é mãe, não assista esse vídeo. Se você não é mãe, não assista esse vídeo. Valeu, feliz dia das mães pra todas as mães. Um grande abraço do canal. Quase sérios. Quase sérios. Pra você. E o que? Família. E pelo que eu entonei, só pena te agradecer, você me segurou no corpo, sorriu, entendeu realmente o que era amor? E eu desde o primeiro dia, tão pequena, já soube quem te podia confiar.